Recado importante da Secretaria de Desenvolvimento Social de Mossoró. Os beneficiários do Cadastro Único precisam ficar atentos às informações que tem no sistema e qualquer mudança precisa ser atualizada no cadastro. A gente traz agora uma matéria explicando a importância de se fazer isso. Manhã movimentada no setor de Cadastro Único no Centro Administrativo em Mossoró. Tainá foi uma das pessoas atendidas e veio inserir o filho no Cad Único do Governo Federal. Tainá, hoje você veio fazer o que aqui no Cadastro Único? Adicionar meu filho no Cadastro. Para receber algum benefício, qual, por exemplo? Benefício do Governo. Você hoje em dia já recebe algum? Sim. Qual? Nossa família. O cadastro é feito um por família. Atualmente existem cerca de 73 mil famílias no Cad Único em Mossoró. E quase 21 mil no Bolsa Família, por exemplo. O cadastro dá direito a outros benefícios, como a tarifa social na conta de energia, auxílio gás e o benefício de prestação continuada. O Cadastro Único é a porta de entrada para os programas socioassistenciais do Governo Federal. É por meio do Cadastro Único em que as famílias têm acesso ao Bolsa Família, por exemplo. Então, mantê-lo atualizado é a certeza de que não vai ter nenhum tipo de inconsistência que eventualmente impeça a família de ter acesso a algum benefício do Governo. O Cadastro Único precisa ser atualizado a cada dois anos, quando existe alguma mudança na família ou ainda quando há um chamamento do Governo Federal. Ele é atualizado periodicamente, mas o Governo Federal eventualmente faz convocações para verificar inconsistências ou condicionalidades. Nesse mês, nós estamos tendo um chamamento para comprovação de condicionalidade. As famílias vão ter que comprovar a matrícula e frequência escolar dos seus filhos e também para aqueles chamados cadastros unipessoais, famílias de uma pessoa apenas que estão sendo chamadas para atualizar para verificar eventuais inconsistências. Dona Antônia, a senhora hoje veio fazer o que aqui no Cadastro Único? Vim fazer o, renovar aqui o meu cadastro. Hoje em dia está recebendo algum benefício? Não, não recebo. E a senhora hoje também trabalha com o que? Eu faço faxina. Então receber algum benefício, por exemplo, o Bolsa Família, já vai ser de boa ajuda? Sim. O centro administrativo no bairro Aeroporto é um ponto do Cadastro Único, mas existem outros para que mais pessoas tenham acesso. Além de uma unidade aqui na Secretaria da Assistência Social, temos unidade no centro da cidade e em alguns CRAs, nós chamamos CRAs que são polos. Hoje nós temos no Abolição 4, Alto São Manuel, Barrocas, Santo Antônio e Bom Jesus. Também temos no Redenção, mas o Redenção é em regime de plantão. Nós temos um dia na semana que nós deslocamos a equipe para lá. Nesses outros CRAs, todos os dias, de 7 às 11, vai ter uma equipe do Cadastro Único para atender a população.